Muito bem, neste quadro, pulseira de prata e as ocorrências policiais. A Polícia Civil de Água Clara, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e com o apoio da Vigilância Sanitária de Três Lagos, incinerou quase meia tonelada de drogas que foram apreendidas de janeiro até o mês de abril deste ano. O entorpecente que foi apreendido pela PRF, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e também os outros órgãos de segurança. A informação ao vivo comigo, direto das ruas de Três Lagos, com Alfredo Neto. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Quase meia tonelada de drogas só apreendidas ali na região de Água Clara. Pela Polícia Rodoviária Federal, a maioria delas, a base que fica às margens da BR-262 e o restante pela Polícia Militar e Polícia Civil. Drogas essas que só foram apreendidas esse ano para desabarroar ali o escritório da delegacia e conseguir colocar mais entorpecentes porque os traficantes não param. A polícia fez o pedido para a Justiça que autorizou o descarte desse entorpecente de forma segura. Foi feita essa operação entre a Polícia Civil de Água Clara, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, que foi responsável pela maior parte dessa droga apreendida. Foi feita a escolta desse entorpecente por viaturas da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal daquela cidade até que, Três Lagos, aonde uma fábrica autorizou o uso da caldeira dela para ser incinerado a esse entorpecente. O entorpecente foi incinerado ontem, foi acompanhado por promotores de justiça, pessoal da Justiça de Três Lagos, pelo delegado responsável pela apreensão da maioria dessas drogas e também pelos policiais e policiais e policiais e policiais, que teve que fazer ali um acompanhamento e um tipo de justiça da posseção pela apreensão do entorpecente, que foi incinerado. Mas, feitos de dois metros, feitos de vez, apenas aí a cintorpecente foi tirada de situação. E agora a Polícia Civil conta com mais espaço para fazer a apreensão desses entorpecentes, porque sabemos que a Polícia Rodoviária Federal aqui da Costa Leste é uma das que mais apreendem o entorpecente do Estado e a base de Agua Clara é a campeã, a recordista desse tipo de apreensão e, é claro, a Delegacia de Agua Clara vai precisar de espaço por conta dessas apreensões de Israel.